Olá pessoal, vamos resolver a questão 151 do caderno amarelo da prova do Enem 2021 de matemática. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificação. Vamos então à nossa questão. Um automóvel apresenta um desempenho médio de 16 km por litro. Um engenheiro desenvolveu um novo motor a combustão que economiza, em relação ao consumo do motor anterior, 0,1 litro de combustível a cada 20 km percorridos. O valor do desempenho médio do automóvel com um novo motor em km por litro expresso com uma casa decimal é. É, vemos aqui que inicialmente esse automóvel tinha o desempenho de 6 km por litro. E o novo motor a cada 20 km economiza 0,1 litro. Vamos ver inicialmente qual que seria o desempenho do automóvel antes desse motor que economiza esse 0,1 litro. Então, se esse motor inicial percorre 16 km em 1 litro, quantos litros de combustível ele utilizaria para percorrer 20 km? Observe que 20 corresponde a 16 mais 4 e o 4 corresponde a 1 quarto de 16, já que 4 vezes 4 é 16. Ou seja, 20 km corresponde a 16 km mais 1 quarto de 16. Então, 1 quarto que corresponde a 4 km, para percorrer esses 4 km, esse automóvel com esse motor precisa de 1 quarto do combustível. Ou seja, se ele percorre 16 km com 1 litro, ele vai percorrer 1 quarto disso, ou seja, 4 km com 1 quarto de 1 litro, ou seja, 0,25 litros. Então, para percorrer 20 km, ele precisa de 1 mais 0,25, que corresponde a 1,25 litros. Isso com o motor anterior a esta melhoria. Agora, esse novo motor economiza 0,1. Então, o motor novo faz 20 km e economiza 0,1 do 1,25. Ou seja, ele faz 20 km em 1,25 menos 0,1, 1,15 litros. Assim, o desempenho médio em km por litro vai ser obtido simplesmente dividido 20 por 1,15. Fazendo essa divisão, nós podemos, aqui, para eliminar a vírgula, multiplicar ambos os valores por 100. Então, podemos fazer a divisão 2.000 dividido por 115. Vamos fazer, então, esse cálculo. Aqui, podemos 200. 200 para 115 é 1. 115 vezes 1. 200 menos 115 vai sobrar 85. Agora, desce o 0. 850 para 115 dá 17. 17 vezes 115 é 805. E 850 menos 805 é 45. Agora, colocamos já vírgula aqui e continuamos para descobrir as casas decimais. Adicionamos um 0. 450 para 115 precisamos de 3. E 3 vezes 115 é 345. 450 menos 345 vai sobrar 105. Adicionamos novamente um 0. Temos agora o número 1.050. 1.050, para chegar no 115, temos que multiplicar 115 por 9. Ao multiplicar 115 por 9, nós obteremos o valor de 1.035. E 1.035 menos 1.050 é 15. Vai sobrar 15 aqui. E assim por diante. Nós continuamos a divisão. Só que como queremos o resultado expresso em uma casa decimal, isso aqui já é suficiente. O desempenho médio do automóvel com o novo motor vai ser 17,39 km por litro. Ou se a gente arredondar, isso corresponde a 17,4 km por litro. Isso é o que está expresso na alternativa D. 17,4. E isso finaliza a questão. E isso finaliza a questão.